E aí família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Max E eu me chamo Max E no vídeo de hoje a gente veio trazer uma coisa que fizemos há muito tempo atrás Até que deu certo, mas vou repetir porque vocês gostaram E é o desafio do gol a gol Amarrado É, preso, amarrado, do jeito que você quiser interpretar E como a gente tinha falado, se esse vídeo bater a meta de like a gente traz um outro convidado E a gente dessa vez trouxe o... Zorteia Nossa amiga Zorteia O Zorteia tá aqui pra participar, ele tá fazendo cameraman pra nós agora Se você gostar desse desafio, já vai deixando o like aí Se inscreva no canal, que sai vídeo toda quarta e sábado às 19 horas E se bater a meta de 20 mil likes, a gente traz outro convidado Exatamente 20 mil likes 20 mil likes, outro convidado Então já vai se inscrever no canal, como eu disse, quarta e sábado às 19 horas No canal do Zorteia também sai vídeo toda quinta e todo domingo às 19 horas E no meu canal secundário, vídeo toda segunda-feira ou quase sempre às 19 horas Demorou? Então, lembrando que o Zorteia tem um desafio Se o canal dele pegar 50 mil inscritos até o final desse mês Ele vai platinar o cabelo dele Então, vai lá assistindo Ó, platina o suvaco também, filho Novando, platina o suvaco Vamos fazer isso também Platina o suvaco Vamos Tem que bater 50 mil Se bater 50 mil do platina o suvaco Pra ver quem vai sair jogando Eu contra o Max Já do cara já não O primeiro que ganhar três é o grande campeão Beleza Todos contra todos E aquele que ganhar menos vai pagar o grande castigo final Que o vencedor vai escolher Lembrando que a gente faz isso de uma forma diferente Pra ficar mais fácil, pro vídeo não ficar tão longo Pegou na trave ou no travessão é pênalti Demorou? Só pode até o meio campo Não pode usar as mãos Logicamente que vai estar preso E vamos para esse desafio aí Me prenda Não, a bola vem, gente Preso, preso Tá preso, meu irmão Porque hoje tu tá preso Nossa, que sensação horrível Tá coçando, filho Para com essa mão aí, cara Para Eu vou coçar teu ombro aqui, ó Eu vou ganhar Tá coçando aqui? Tem a bola? Olha aí, rapaziada Todo mundo amarradinho ali Amarradinho aqui Ele tá querendo coçar Vem, vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Começando a transmissão aqui na R$ De gol de televisão Aí o mate Partiu o primeiro chute Já recuou o Max A batida Já dominou o mate Lá vai o mate Para a batida Tira Max Joel de peito Foi gol Ele deu de bom dia Mas não conseguiu É, lembrando que o jogo vai até 3, tá, gente Só pra quem não entendeu ainda É, quem fizer 3 gols os primeiros ganha Parece aqueles camelô correndo Quando a polícia chega, tá ligado? Ele tá se coçando na praga Tá coçando Agora é gol Penalidade máxima Partiu o mate, arrumou a bola Ajeitou, respirou, olhou pro goleiro Concentrou Os dois amarrados Partiu o mate, a cobrança A batida Gol É agora? Ele deu a volta na bola Pra pegar a rotação É pra ver o balanço do braço Ah, entendi Pô, canso o hobbit Olha lá Ui, que tapa que ia ser Passou no meio, o pé dele, hein Só pra avisar Ah não, mano, deu rebote, tá certo É dele Nossa, que tapa Que tapa E Maxwell Mais um você perde, hein Começou ganhando, tá uma virada Um penalti Agora o negócio fica louco, minha gente Partiu a cobrança, ajeitou A partida Nossa, bateu bem Tirou o goleiro, desconcertou Aí o mate Pra fazer Nossa Ai meu Deus Levantou Lá vai Nossa Tapinha devagarzinho, ó Com calma Olha lá, ó Ai meu Deus Passou muito perto, rapaz Na caixa Com essa face Com essa face Hum, trocou de bola Vamos ver se era bola, Max Nossa Eu acho que era bola, hein Pegou, né Eu acho que era bola Desceu Hum Só que não, hein É agora, Walter Você diz Ah, eu tava por cima Ai, veio 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 Abatida Pra fora Nossa Jogar assim, ó É muito difícil Tão morrendo os dois Ali, não saiu nem respirar direito O Max Já desistiu Da vida Nesse? Ah, mas eu não tava, né Ganhou 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 Ganhou, mas eu não tava Acabou Nossa, que tapa Só porque falou que ganhou Só porque falou que ganhou Viu Zicou o jogo Zicou o jogo todo Tá ligado Tá ligado que é assim, galera É uma alma De um desafio novo, hein Mostra pra ele como é que nós trata os convidados Ha Filho Vou passar isso aqui da minha casa e vamos usar Tá bom a vontade de vocês Vou passar isso aqui da minha casa Olha lá Olha o estado do meu lado de campo Só pra vocês terem uma noção Olha só como é que o cara ganha Isso aqui quer ser roots, ó Tá bom, tá bom, chutou Lá, ó Agora Animadão Animadão Um 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 Não tem depurado. Feita a pirula. Por enquanto. Esse vídeo, cara. Que gaveta. Era minha, moleque. O cara foi comemorado. Tem que aprender que nesse jogo não se comemora. O Jota é na bola, no lance. Que golaço. 2-1, Zorteia. Virada, virada, sólido. Vamos. Olha só a virada. Virada pra mim. Dominou. Ajeitou, bateu. E vendeu. Zorteia veio buscar. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Deu pego. Vem. Mas não tem mesmo. 2-1, Zorteia. Eu acredito, Márcio. Vai. Que isso? Que golaço. Que golaço. Virada linda. Bota outro. Bota outro. Bota outro. Me pegou cansado. Foi sorte. Como é que o Max fez? Não, velho. Tá certo? Ah, sim. Tá certo? Tá amarrado. Ah, velho. Ladrão. Ui, quase tomou, hein? Quase tomou. Lá vai ele. 2-0 pra mim. Já. Esse jogo é o jogo mais rápido da história. Nossa. Ele dá a vida pelo jogo, Zorteia. Três chutes, três gols. Será? Será que é três chutes, três gols? Lá vai Zorteia. Ajeitou a bola. Terceiro chute. Acabou. Sem chances pro goleiro. Como é que é? Vai voltar lá pra ter uma escuta melhor, porque não vem graça. Ah. Meu amigo. Foi o jogo mais rápido da história. Porra. Que vergonha. Deu nem tempo. Como, cara? Ah, caralho. Deu um zoom errado também. Vamos lá, macho. Pega o zoom certo aí. Olha lá, 1-0. Ai. Nossa. Esse jogo vai ser bonito, hein? Foi o boné. Foi o boné. Eu não vou perder pra Zorteia. Luka, eu vou perder pra Zorteia. Ai, gente, tem o chão. Nossa. Agora a jogada deu certo, mano. Tem que descer. Não tem que descer. Vamos lá, esse vídeo. Só com o fio, cara. Deixa eu ver. Não tem que descer. Ai, que porra. Nossa. Nossa. Deixa eu ver o chão, cara. Merda. Não dá, porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a barra, então. Todo respeito. Muito. Foi bonito, foi bonito. Foi de primeira. Ah, de novo? Ai, cagada, foi muito forte. Quatro. Ah, não tem como. Não tem como. Pegar zero. A bola é oprível, velho. Ah! Toma lá! Merece virada. Merece virada. Merece virada. Não, não. Não. Acabou! Acabou! Uh, rapaziada. CTR NTC. Com todo o respeito, mate. Não tem como comigo. Ah, acabou. Zorteia foi o grande campeão. Ele ganhou três jogos. Eu ganhei um. Parabéns. Max, ele ganhou. Ele falou que era o campeão nesse jogo, né? Falou que era o campeão. O que aconteceu? Engraçado, sempre o Zorteia que me desbanca no estúdio do mundo. É verdade, é verdade. Se vocês quiserem outro desafio preso, vamos deixar aí 20 mil likes pra trazer a parte 3 desse desafio. Lembrando que agora tem a punição do Zorteia em cima de nós dois. Mas antes, se inscreva no canal. Isso. Toda quarta e toda sábado às 19 horas. E no canal do Zorteia, o distraído, sai vídeo toda quinta e todo domingo. Lembrando que no meu canal de secundário sai vídeo segunda-feira. Toda segunda. E a meta dele é 50 mil likes pra platinar o cabelo. 50 mil inscritos. 50 mil inscritos. 50 mil inscritos. Até o final desse mês. Até o final desse mês. Suvaco. Não dá nada. O castigo vai ser o seguinte, rapaziada. Qual o castigo? Vocês vão ter que... Um vai ajoelhar e outro vai pulir o pezinho. Bonitinho, porque não tem como, né? Com todo o respeito a vocês. Minha gente, é hoje, né? É hoje, né? Abaixa aí o... Ai, 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 vai ter vingança aí, ó. Ai, muito obrigado. Que frame maravilhoso, hein, gente? Ó, que frame, hein? Você tá demitido, Alfred. Valeu, rapaziada.